A Camila é fotógrafa profissional há três anos e investe em cursos de especialização sempre que pode. Para registrar o trabalho, ela formaliza todo o serviço com os clientes. É feito um contrato, esse primeiro contato que eu tenho com o meu cliente, é passada todas as informações e orientações sobre o tipo de serviço que ele está contratando, seja um ensaio, seja uma cobertura de evento, e dentro desse contrato vai todas as clausas explicando. Então qualquer dúvida que o cliente tenha, ele tem a total liberdade de estar conversando comigo. Da mesma forma que a Camila, muitas empresas e profissionais vivem da comercialização de fotografias. Para identificar as fotos, eles usam assinaturas digitais e logomarcas. Todas as minhas fotos vão assinadas com a minha marca, que é Camila Silva Fotografia, todas elas. E se as fotos têm dono, elas precisam de autorização para serem publicadas. Mesmo na internet, os direitos de imagem continuam valendo. Toda imagem que está na internet, uma imagem que foi criada por alguém, ela é protegida tanto pela Constituição como pela lei de direitos autorais. Então todas essas imagens que a gente vê na internet, elas têm por trás uma pessoa que as produziu. Então essa pessoa, ela possui o direito sobre essa imagem. Por isso, para repostar, divulgar ou publicar essas fotos, é preciso solicitar formalmente. As imagens que pertencem ou à pessoa física, ou uma agência que seria uma pessoa jurídica, o procedimento é o mesmo. Deve-se entrar em contato e pedir autorização formal. E quando for publicar essa imagem, é importante dar o crédito. Para a pessoa que produziu, ou a pessoa física, ou a agência. E lembrando que o fato de dar o crédito não exime a responsabilidade de pegar essa autorização. Então são coisas que devem andar juntas, não é um procedimento separado do outro. Assim, sem a autorização do fotógrafo ou da empresa proprietária da imagem, não é recomendável a publicação do registro. Essa pessoa pode ser responsabilizada de diversas formas. Ela pode ser responsabilizada a pagar por esse direito autoral do uso dessa imagem, a retirada da imagem de onde ela foi publicada. Pode ser responsabilizada no sentido de pagar alguma indenização para aquele autor da imagem. E isso pode ser até um crime, dependendo da forma como essa imagem foi utilizada. Afinal, o trabalho de um fotógrafo é também uma arte. Uma fotografia profissional, você está contratando uma pessoa que ela entende do momento que você vai viver, daquele cuidado. Então ela vai fazer da melhor forma. Porque às vezes o celular, a gente só pega, faz uma imagem, às vezes não fica legal, e não traz aquela lembrança que você gostaria. Um profissional, ele vai garantir a qualidade da imagem, além de estar registrando o momento que vai ficar com o resto da sua vida. Por isso, é muito importante que você invista num profissional qualificado. Um profissional, um profissional, um profissional e um profissional que vai ficar com o resto da sua vida.